O sistema MG 050, a BR-265 e a BR-491 recebeu cerca de 225 mil veículos e registrou 13 acidentes com ferimentos leves durante o feriado de finados. De acordo com informações divulgadas pela concessionária BNASCENES das Gerais, o movimento foi verificado no trecho entre Joatuba, na região metropolitana de Belo Horizonte, e São Sebastião do Paraíso, na divisa com o estado de São Paulo. Nos cinco dias de operação especial do feriado prolongado, foram registrados 13 acidentes, sem nenhuma vítima fatal ou grave, sendo nove pessoas ilesas e quatro com ferimentos leves. A empresa informou também que, nesse período, as viaturas de inspeção realizaram 342 atendimentos a usuários da rodovia. 108 veículos que apresentaram algum problema mecânico no sistema MG 050 precisaram ser removidos pelos guinchos da concessionária. Meio-dia e nove no...